Fala galera, nós de novo aí mais uma vez aqui num peguinha Pardinho agora galera, cidade de Pardinho Tamo aí galera, com a cachorrada, vamos fazer a sorta, tamo na rosa de milho aqui ó Cidade no ferreirinha Lugar bonito, lugar bonito galera, acompanharada vai ajeitar o proprietário Tá com a gente aí, já deu as informações Vamos ver onde tá os porcos agora galera Acompanha nós aí Acompanha nós aí que nós vamos fazer uma sorta galera Beleza Vamos ali galera, vamos ver onde é que tá a porcada Aí turmada, negada, negada tá acostumando a caçar A negada tá acostumando a caçar, acostumada a caçar montada em cima de carro Aí ó, eu tô preocupado sabe com quem? Com meu amigo Toninho Antônio! Já ficou pra trás Toninho já ficou pra trás Tamo aí galera Firme e forte Vê os companheiros do Paraná lá da... É, é, representando a equipe Alejava Não tem pedindo né lobo? Oi Divaldo, isso aqui é a mesma coisa de ir lá no buracão Não faz medo não Chique, 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 chique Acompanha aí galera Tá com o cachorro aí, os companheiros firmes Tamo chegando aqui no lugar Onde sortam os cachorros galera Beleza? Acompanha nós aí galera, olha as barrocas É galerinha, ó... Vou deixar aí... Deixar aí anexado aí... Deixar no jeito... Pra falar pra vocês Que tem um empate na equipe aqui Vamos ver se ainda desempata hoje Eu matei dois O lobo matou Um e meio E o Paulinho matou dois Vamos desempatar hoje Vamos desempatar hoje Vamos ver quem mata aí Pra desempatar aí Tá meio empatado aí galera Quem mata mais porco na equipe aí Final do ano vai ter uma premiação Uma caixa de cartucho Pra quem matar mais porco na equipe Beleza? Certo era doar essa caixa de cartucho Pro Lindomar Porque ele tá precisando Última caçada ele gastou dez Pra matar um porco Jesus amado Tão firme aqui galera Acompanha nós aí Acompanha nós aí que nós tá firme galera A estrela A estrela Aí galera Soltando a estrela Pra dar uma Uma endireitada no rastro primeiro Aí estrela Vamos ver o que que O que que fala Subiu ali na É Subiu ali na A quem direita Tá descendo Aí estrela Tá no mato Ele não vai tá na roça Não vai É Ele vai tá no mato Frio Desceu É galera Já não abambiu O reto da caixurrada Vamos ver se ela dá um Uma tri aí Já triou Bombeá Não Vamos Você vai Você vai Pernambu aqui rapaziada, amarelo, danino, não ganha na toa, ai galera, o chato atriando o rastro ai, vamos ver se levanta, bati de novo de porco ai galera, tem um cartucho né? é, por favor, tem um tamborzinho embaixo, tem cartucho, tem uns patas aqui, tem um papel, é tudo balaco, é tudo balaco, tá o fechador, beleza, obrigado o chato atriando o rastro Positivo Escutou? Estrela passou tocando aqui, o porco passou adiantado, passou uns 50 metros para baixo de mim aqui, a cadela passou ali ó, se nós tivesse vindo para cá uns 10 minutinhos aqui, o porco passou a lidar para até tirar daqui, o porco passou a lidar para ter tirado aqui lá, a estrela vai em incentivo do senhor aí, Positivo, isso mesmo Luciano, passou por baixo de mim aqui, ela passou do lado mesmo, ai galera, vim na outra lomba aí, o cachorro está tirando para lá, se eles atendem a estrela, o lugar aqui é duro hein, vai galera, o cachorro é um trabalho bonito, acho que é um beijo e pouco ali né, é, Acho que onde é que esse amarelo saiu aqui amarelo aqui, coadre, 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 vai. tá triando para baixo lá galera, vê o que que dá aí o cachorrão tá triando lá para baixo, firme e forte o cachorrão tá firme ali virando para lá, virando para a grota de lá ali tem um rio e ali tem uma cachoeira, agora não sei se pula para lá ou se vem virou a tendência é voltar né tomou o sentido da castelo, ali é castelo né castelo branco lá é galera, tá aí o toque da cachorrada aí, fala você, tá de moe duas corridas, veneno com a corrida aqui estrela, amarelo e sanção com outra corrida ali ó a gente não tá muito preocupado com o chinelo aqui que tá acertado uma tanto é, tem gente para todo lado a gente tá empatado ainda né lobinho deixar a turma abrir contagem aí é pardinho velho assomado é dor também o lugar amarelo vem de boca aberta entra no mato Luciano, entra no mato que se for que ele já tá dentro do mato subindo o que sai aqui para não é que ele tá fudido e o amarelo vamos ter paciência com ele aqui não vai o cachorro fez a caçada hoje o que é toque da cachorrada rapaz olha o lobo filma aí o que cara, filma aí o a corrada é uma é no falso o levo tá sentando aqui, veneno com o outro posto pra cima o levo tá comendo o levo tá comendo o levo tá comendo aí turma só para deixar avisada a corrida saiu lá de cima da serra de pardinho foi lá na castelo branco e tá voltando agora de volta se alguém conseguir ver lá dá para ver se a rodovia é castelo branco lá a corrida foi lá e tá voltando agora e agora vai passar no pão no rosto aí da citafizada aí o lobo se pular para o mato pular de cá você fala que eu vou entrar dentro desse mato aí eu não to com o mapa do rio não? vocês estão escutando né moçada? a cachorrada moinha no pau né? no sentido rio e aqui no sinal do chão tem um barulho que tem e na cidade que embaixo é no rio acho que pegou de volta um pouco para trás no sentido onde o veneno subiu e é o Sãsão agora tava com outro porco aqui ó e é? pegou a subir no sentido onde o veneno subiu lá no calímpio lá em cima lá, vai correr por cima da grossa, ó o bendito, no sentido da casinha amarela do chimelo lá não, vai de aceno mesmo o lobo, o mato aqui é limpo, por causa do gado não, mas tem que cortar mais na frente não vai pegar então, é isso que eu tô falando pra você, se pegar de virar ele vai subir na barroquinha daqui é, se pegar de voltar, sai aqui não? passou? vamos adiantar um pouquinho, quer ver, sai no limpo aqui, pra pular pro morrão aqui não, é porque a chance, a chance deles pular pra cá é nesse alinhamento aqui eles, 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 eles podiam cortar por baixo aqui não, mas já passou já passou, então só que se der, se der de topo com o povo no meio do rio lá vai ser um tiroteio não, o povo que tá nadando lá não, o povo que tá nadando lá não, ainda é que tá correndo, costeando o rio, né? vamos subindo aqui, querendo, tem um maço vivo aqui passar do lado do rio querendo passar pro lado do rio essa corrida vai fazer aquilo lá que o cara falou é duas corridas é duas corridas não ó, que toque, galera é, ele eleitou mesmo na frente olha lá ele passando ali olha lá olha lá vem no fim do calipinho ali, vai entrar no mato o que é? o veneno pode esperar ali que vai passar toda a cachorrada ali quem quiser ver, pode vir ali que vai passar bem no cantinho o veneno passou assim passou, passou a dar uma bala chegou uma pinta passando lá vem, vai pra cá dele, daí você não vai ver nós tô vendo os outros dois a sancel agora ele trazou um pouco é, cachorro cachorro tá tocando lá embaixo, galera e o porco passou ali, né? não viu, né? não, não viu, ó, o porco passou ali, né? a estrela vem vindo na reta dele, veja aquela ponta ali olha lá, escutou? olha lá olha lá, ela vai apontar ali, ó ela vai apontar ali o lobo o que que é, lobo? hein? o veneno entrou mais no canto ali é, o veneno entrou mais no canto ali é, certeza daí onde você tá, você não vai ver ele entrou mais pra cá aqui, ó olha, ele já tá no meio do mato a estrela não passou ainda o toque tá pro lado de lá, galera não, mas esse porco ele vai fazer o seguinte ele vai subir tudo isso aqui, ó por baixo aí e vai lá onde o cara aonde o cara falou o porco trabalhando e não tá no mesmo rastro ó, o sanção com o ar trabalhando e não tão no mesmo rastro é, o outro, ó é, galera e a estrela voltou no sanção com o maréu o escato não passou ali? não tá no meio de tudo o veneno vai levando sozinho, ó esse porco pra lá ele não sobe ó esse porco pra lá ele não sobe ele vai fazer aquela corrida que o cara falou vai correr por baixo dessas grotas aí, ó até chegar no onde ele falou que tem um paredão lá que não passa mas não faz um um paredão lá e chumbo nele olha aqui tá tá no meio tá no meio o veneno aqui, o cachorro aqui e ela no meio mas ela tá ganhando o pau tá moendo, galera ou ela não conseguiu endereitar ainda onde ele endereitou nem os outros dois eles vão vir ainda ó, tá moendo, galera o pau tá moendo e nós vamos os cachorros um pouco mais e o veneno vai tocando lá no meio do matão até então, então tá quadro tá quadro mesmo? tá, tá quadro, não viu? olha lá, escuta, escuta o porco, correu nela correu, né? vai, vai ó ó escuta, escuta escuta, escuta escuta, escuta o veneno vem trazendo um porco de subir aí não tá muito longe dele a estrela deu uma barroada no bando de porco lá embaixo lá e tá lutando lá ela com os outros três cachorros mas o veneno vem subindo trazendo um porco aí, ó sentindo o tominho ó vai passar no tominho esse porco vai aí galera, duas corridas o veneno tá aqui tocando um porco naquele matão lá e a estrela e os outros cachorros tá pra baixo aqui, galera com outros porcos ali, ó ó ó ó puta lá merda como diz meu amigo Paulinho tio, por sinal hoje ele tá só na beira da estrada hoje o Paulinho tá foda, viu? ó e é porco grande 520 metros eu toco, sei lá eu desço eu desço, se você quiser eu desço também e é porco grande a estrela porco aqui não, ela faz ó o veneno tá lá na baixada aquele calife ali, ó lugar de escorar, hein vai descer o veneno vai descer naquela furna mais funda agora ali, ó ali tem uma uma estradinha antiga pro meio do que ele mata ali é? é, aquela estrada lá, ó vendo aquela estrada lá, ó aquela estrada lá ela sai bem ali assim, ó eu andei tudo nela aí já ficou de novo, Lu a estrela tá 4 tá, ó a loucura do dois cachorros hein? longe? diz o junião que se for o porco mel, o mil do amarelo passou dentro se for o porco pequeno também tacuado tacou e um rato tremido, né? uh, uh não, ele tá correndo já correu dela de novo e vem descendo esse não tem de nós tá pegando subir? aqui é subir, né? que o rio desce aqui é, vem subindo não, pra mim é descendo porque tá até descendo aqui, vem o rio que bateu no rio não adianta aqui, ó ó, vem não adianta não adianta brigar com ele se falar pra ele que o lobo hoje vai chover vai chover e acabou eu tô brincando não sei o lado que é o rio mas vem pegando pra cá é, vem subindo vem subindo aqui os porcos escoram os cachorros ó, amarelão não é o do pica-pau mas é bom tem que sair no vídeo jurando esse novo cachorro puta merda ó ó ó que toque do amarelo do sanção da estrela e do veneno ó arrisca arrisca subir ali e passar lá naquela lagoa pra pegar a serra de volta eu não tô querendo matar porco hoje eu vou desempatar lobo eu não tô muito afim eu ainda descendo eu não tô 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 trabalhando é galera tá corrada ali agora mas já correu vai subindo já correu ó galera tá ali ó tá pra trás subiu e no rio lá cima positivo mas mais pro meio da barranca mais pro meio da barranca ó Leandro eu tô indo no sentido que o cachorro matou longe eu tô aqui pra baixo eu tô uns 700 metros aí ainda tô indo no sentido aí lá ó aí galera que toque tá voltando pra trás então o certo é nós descer ali ó né vamos adiante toque tá lá em cima galera virando pro calipto lá vamos ver se vira pra baixo não vai pular pra lá e pra lá se for fodeu ia pegar de voltar né parece que ia pegar de voltar eu aqui nos alcalipto aqui trabalhando não dá pra ir mais tá passando a estrada aí pra vizinha dele olha parece que a estrela vem descendo de novo pra brota com o porco olha que toque olha deu de topo com o sanção lá que toque galera do céu tá na barroca lá que tá de tremer que toque se, 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 se a porta oi vem descendo Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.